Nos viajamos, a terra do sol, passa a nos mirar Vamos para a vida, o mundo a sorrir, mar as nossas mãos E nos divertir, o safari de chão Para toda a mesa, não se está bem certo Será que ela é branca e greca, ou será que é um inverso? A lua é fonte, com os gritos tem Eu duvido muito, mesmo o que não passem de sol Vamos viajar, a terra do sol, passa a nos mirar Vamos para a vida, juntos a sorrir, mar as nossas mãos Eu não me engano, não me engano Eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Eu acho que o balaço lhe contou Alguma piada Sem hora girar, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano Vamos viajar, até onde o sol, passa a nos mirar Vamos para a vida, juntos a sorrir, mar as nossas mãos E nos divertir No safari Deixar-me Vamos viajar É onde o sol E possa nos guiar Vamos para a caminhar Juntos a sorrir E dar as nossas mãos E nos divertir No safari No safari No safari